A vítima Andrei de Andrade, de 40 anos, morreu nesse acidente envolvendo o Renault Clio na rodovia BR-163, na Serra de São Francisco, entre Santo Antônio do Sudoeste e Barracão. O acidente ocorreu possivelmente durante a madrugada, mas o veículo foi encontrado por volta das 8 horas da manhã desta terça-feira. O Clio foi encontrado fora da pista. SAMU e Defesa Civil chegaram a ser acionados para prestar socorro, porém a vítima já estava em óbito. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local até a chegada da criminalística e Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. As causas oficiais do acidente ainda são apuradas por autoridades competentes.